Começando a fotografar uma coleção linda, o nome dessa coleção é imensurável da loja Nazireu Estilo Romântico Gente, já estava com saudade, toda semana essa loja produz uma coleção Então você vai ter muita opção aí de vestidos e estampas para você fazer o seu pedido Olha que vestido lindo, gente! Cada coleção surpreende cada vez mais, tá? Esse daqui eu escolhi na cor off, lindo, olha, uma opção para noiva, estamos com um cenário novo e olha como combinou, né? Se você quiser ir noiva civil, é uma opção maravilhosa E falar um pouquinho desse vestido, né? Mangas bufantes com princesinha, né? Que a gente ama mais, que é uma manguinha mais soltinha, que é super romântica também, eu amo esse estilo de manga Golinha alta e olha esse babado todo frontal aqui, lindo, acompanhando até o ombro e a parte das costas, gente Elas tecna a cintura, eles são forrados, olha que vestido maravilhoso! Para quem é amante do romântico, do poá, olha só, estou fotografando uma coleção linda Shalom, o nome dessa coleção para vocês, da marca maravilhosa Nazireu Que aí está preparando com muito amor e com muito carinho Um catálogo incrível, aguarde, tá? Tem coisa linda para vocês Então, meus amores, dando continuidade aqui ao vídeo, né? A Nazireu Estilo Romântico, eles trabalham com esses lindos vestidos Tecido tulo e forrados, olha que lindo, maravilhoso Uma variedade enorme de modelos e também em rendas em poliamida com forro Lembrando para vocês que as peças são a partir de R$48,00 até R$55,00 E eles têm uma variedade enorme de modelos, cores Eles garantem a cor, garantem estampa e se o cliente quiser fazer vídeo chamada Mostrando peça por peça ao cliente com total transparência Caso o cliente queira também aqui, eles liberam essa oportunidade para vocês também, certo? Caso queira aí um vídeo chamada para mostrar as peças com mais total transparência, né? Eles garantem cores para vocês Eles têm Instagram da loja, que é Nazireu Estilo Romântico Ok? Que eu vou deixar aqui passando para vocês no finalzinho do vídeo Tem WhatsApp para contato, tem ponto físico também O Moda Centro Santa Cruz, no setor laranja Rua G, Box 73, 75 Envia para todo o Brasil Através das excursões, transportadora, correios, via aéreo Então é bom porque eles enviam para todo o Brasil, gente Eles estão com coleção nova, né? Que são esses modelos Todos esses modelos são novidade da semana, hein? Coleção, lançamento aqui da Nazireu Estilo Romântico E qualquer modelinho aí, entre R$48,00 até R$55,00, gente É o baratex que vocês precisavam encontrar Então, amores, já não perde tempo Vou deixar aqui para vocês o Instagram da loja Vou deixar o WhatsApp e também o endereço do ponto físico Para vocês correm, já entrarem em contato E já garantir seu estoque E olham só, gente Aqui vai passar para vocês em seguida o Instagram da loja Que é Nazireu Estilo Romântico Para vocês irem acompanhando as novidades por lá Semanalmente eles têm lançamentos novos Tem novidades para vocês acompanharem e seguirem muito o perfil da loja, certo? Então, começo já a seguir Nazireu Estilo Romântico Vou deixar agora passando para vocês aqui o endereço do ponto físico No modo assento Santa Cruz, setor laranja Bolto 7375 na rua G Tem também o WhatsApp de venda Para vocês entrarem em contato Para você que compra à distância Vendas online ativa Aceitando pedido a todo vapor através do zap 819 9182 3145 Esse é o WhatsApp para pedido Da Nazireu Estilo Romântico, tá bom? Então é isso, amores Boas compras Ficam todos com Deus Até o próximo vídeo Já deixa seu like Deixa seu comentário Se inscreve se não é inscrito E me acompanha nas redes sociais Instagram Kawaii TikTok Feiras de Pernambuco Betânia Lime Espero por vocês Tchau Tchau